O que é a pessoa que pensa em mim? Pensa em você mesmo estando com outra pessoa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Gratidão a todo mundo que compartilha o vídeo, todo mundo que está participando do nosso canal. Essa pessoa pensa em mim mesmo estando com outra? O que será, hein, pessoal? Será que ela pensa? Bom, vamos descobrir. Hoje, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, e este é o canal da Coruja, o canal Enigma do Oriente. Opção 1, a pedrinha branca, opção 2, a pedrinha azul, e opção 3, a pedrinha marrom. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like nos vídeos, todo mundo que está compartilhando o canal, todo mundo que está se inscrevendo, gratidão a todos vocês, tá bom? Bom, não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo, eu vou afastar para dar seguimento aqui, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra. Pessoal, pensa assim. Por quê? A maioria aqui se afastou, veja que você se afastou dessa pessoa, porque ela tem uma outra pessoa. Com isso essa pessoa sofre, fica triste, se sente sozinha, porque sem você essa pessoa fica perdida, entendeu? Desestabilizada. Essa pessoa tem amor por você, tá? Tem amor por você, é uma pessoa que quer um relacionamento sério com você, ela quer um recomeço e ela sabe que ela tem que tomar uma decisão, tá? Essa pessoa já está planejando em fazer isso. Eu vejo ela com mais compreensão das coisas e está fazendo o julgamento equilibrado. Ela está vendo o que é melhor para ela, tá? Nem ela sabia que gostava tanto de você assim, tá? Hoje, com esse afastamento, essa pessoa sabe que tem um amor por você. Por incrível que pareça, essa pessoa tem um amor e essa pessoa sabe que ela está mais compreensiva com ela mesma, compreendeu a situação e, com isso, ela sabe que ela tem sentimento por você. Ela tem essa outra pessoa, porém, só pensa em você, gente. E veja ela te trazendo algum tipo de notícia importante que vai realmente fazer você dar uma nova oportunidade para essa pessoa, tá? Não sei qual notícia é essa, mas ela está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você mais sério. Não perdeu a esperança, sabe que vai ter que fazer uma escolha para ter essa reconciliação com você, tá? Por que isso? Porque essa pessoa é uma pessoa que está arrependida, está muito arrependida por esse afastamento, por esse término que a maioria de vocês tiveram, tá bom? E ela está passando por um momento de angústia. Essa pessoa não gosta da pessoa que ela está, gente. A verdade é essa. Você está muito forte na mente dessa pessoa e ela tem medo de te perder, tá? Realmente, essa pessoa aqui pensa demais em você e pensa já com vontade de tomar uma decisão. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp para consulta particular é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e vamos dar continuidade na opção número 2 aqui, ó. A pedrinha azul escura. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra. Caramba, hein? Vamos ver. Se ela pensa em você mesmo estando com outra. Canal Enigma do Oriente ou Canal da Coruja? Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 2 aqui, gente. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra. Pensa sim. Essa pessoa pensa em renovar as coisas. Pensa em se comunicar com você. Você está muito forte nos pensamentos dela. E ela sente que é a hora de sentar e conversar com você para que vocês possam ter um sucesso, tá? A pessoa é uma pessoa que acredita que vocês combinam juntos. E ela vê uma oportunidade de crescimento entre vocês. E ela pensa em... Ela já está fazendo um planejamento antes de agir. Porque ela vai agir, sim, em relação a você. Não vai ficar só no pensamento. Hoje a ideia dela é de ter uma nova oportunidade com você para ter uma solidez, tá? E realmente ela quer um relacionamento sério com você. E ela vê possibilidade de algo novo acontecer entre vocês. Por quê? Ela vai botar os planos dela em prática, em prática, gente. Ela vai botar os planos dela em prática. E aqui vai, sim, essa paixão, esse amor. Ela vai vir te oferecendo, tá? Porque tem muito desejo sexual. Vê uma grande energia sexual nesse relacionamento de vocês. E essa pessoa vai se mover para vir atrás de você, tá? É uma pessoa que... Ela acredita nos sentimentos dela. E nas possibilidades de ter você. Ela sabe que você pode estar ofendida, magoada. Mas ela vem para poder corrigir isso aí. Provavelmente pode ser um relacionamento kármico de vocês. Pode ser. Por quê? Isso aí é uma carta falando isso aqui. E está falando de um renascimento desse relacionamento, tá? Essa pessoa vai vir com uma atitude diferente, tá? Uma coisa inesperada ela vai fazer, que vai demonstrar o sentimento que ela tem por você. Com isso, eu vejo um novo ciclo podendo acontecer. Essa pessoa volta para a sua vida com mais clareza, com mais equilíbrio. E realmente é um relacionamento kármico, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa volta com mais ética e com mais lógica. Por quê? Longe de você, essa pessoa fica muito mal. O caminho dela fica cheio de espinhos. Faz as coisas de modo errado. Por isso que ela quer um novo ciclo entre vocês, tá? Aqui a energia está muito forte. Essa pessoa pensa em você estando com outro assim, tá? Sente muito a sua falta. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços e especialidade na área amorosa. Deixe o seu like no canal, pessoal. Se inscreva no canal. Compartilha, deixe o seu comentário. Vamos para a opção número 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra. Canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal. Aqui, essa pessoa pensa em você. Olha a pose. Claro que pensa. Ela pensa com arrependimento. Ela sabe que essa separação entre vocês não foi boa. Para a maioria das pessoas, houve uma separação aqui, tá? E ela pensa demais em você. Mas já pensa querendo vir atrás de você, tá? Pensa em se comunicar. A atração aqui é muito forte, tá? E ela sabe que vai vir atrás de você pelo desejo. E veja o acontecimento inesperado fazendo vocês realmente se reaproximarem. É uma pessoa que vai te mandar notícias, vai te mandar uma mensagem, movida pelo desejo. E não demora. Vai ser mensagem rápida. Essa pessoa vai vir com mais leveza e com mais alegrias até você. Essa pessoa tem amor por você, descobriu isso. É uma pessoa que anda chorando por você, anda ficando triste para a maioria das pessoas. Porque descobriu que te ama. Quer celebrar com você momentos bons de novo. é uma pessoa que volta com mais sinceridade, com mais clareza, com mais alegrias, tá? E esse orgulho dessa pessoa realmente vai acabar. Essa pessoa é uma pessoa que vai querer um recomeço com você. Essa pessoa vai trabalhar duro para fazer as coisas diferentes entre você. vejo ela equilibrando as coisas, tá? Para quem não está junto, vocês vão ficar juntos. Pode ter certeza. Essa pessoa vem mais racional, querendo um novo sentido entre vocês. Vocês têm uma conexão de pensamento, gente. Para a maioria das pessoas, vocês se conhecem tão bem através do pensamento que quando você pensa nela, ela pensa em você e vice-versa. A conexão é muito forte. Essa pessoa volta com mais verdade, volta mais lúcida para a sua vida sabendo o que quer, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente. A minha gratidão a vocês. Felicidade. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um beijo. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Deixe o like. Deixe o like. Obrigado.